Fala galera! A Prefeitura vai melhorar a acessibilidade das calçadas próximas à sessão de recuperação e fisioterapia localizada na Conselheiro Nebias, na Vila Matias. Junto com rampas e calçadas, o canteiro central da avenida também será revitalizado. E começaram os processos seletivos para ingressar nas escolas de dança e teatro da Prefeitura. As inscrições estão abertas para a Escola de Artes Cênicas. Os detalhes você encontra no Santos Portal. E na próxima segunda-feira, o Centro Cultural da Vila Progresso abre inscrições para as rematrículas nos diversos cursos e atividades culturais. As vagas que não forem ocupadas serão destinadas a novos alunos. Obrigado e até a próxima!